Novos servidores aprovados no concurso público para os cargos de bioquímico e técnico em radiologia foram empossados. Preenchendo as vagas que não foram preenchidas na primeira chamada, cumprindo o que a gente tinha prometido das 1.782 vagas. Então nós estamos aqui literalmente mudando a vida dessas pessoas que vão entrar no serviço público com a garantia do concurso. E vem nos ajudar a somar ao quadro efetivo da saúde para ajudar a prestar um serviço cada vez melhor ao nosso povo Roraimense. Outros remanescentes também tomaram posse para os cargos de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliar de serviço de saúde, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, técnico em laboratório de análises clínicas, cirurgião dentista, administrador, assistente social, farmacêuticos, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. Para a psicóloga, a pós significa concretização de um objetivo e preparo. Com certeza, principalmente aqui no estado, ter essa oportunidade de um concurso, de a gente poder efetivar um trabalho, prosseguir dentro da nossa carreira, isso é muito importante. Também atender a população, que é o que a gente sempre busca dentro da nossa profissão. Anaí Macedo diz que sempre dedicou seus estudos e ficou em primeiro lugar de destaque na área que concorreu. É uma realização, um esforço que eu sempre me dediquei para os estudos e agora estou realizando este sonho de ser concursada. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu muito. O secretário de saúde, Alexandre Salomão, anunciou a possível aprovação dos planos de cargos, carreiras e remunerações para os profissionais da saúde. Nosso PCCR foi feito uma mesa de negociação do SUS, essa foi uma mesa paritária, tem representantes de sindicatos e representantes da gestão. Nós aprovamos na mesa de negociação do SUS a nossa minuta do PCCR, já está aprovado pela mesa de negociação. Para ser aprovado, tem um trâmite normal, tem que ir para a Câmara Técnica do Estado, onde vai ser passado de novo por uma avaliação do plano, para ser enviado para a Assembleia Legislativa para aprovação definitiva. Nós vamos trabalhar para que nosso plano seja aprovado ainda este ano. Após a assinatura, eles terão até 15 dias para se apresentarem nos respectivos cargos. Obrigado. Obrigado.